7 horas e 38 minutos agora, 7h38, ainda falando desse tempo seco, gente, por conta desse tempo seco e baixos valores da umidade relativa do ar, a venda de umidificadores cresceu e tem lojas de eletrodomésticos que não tem mais o produto. A reportagem é do Israel Espínola. Três Lagoas registrou por 5 dias consecutivos níveis alarmantes de umidade relativa do ar, 11%. E com isso, as pessoas têm procurado por umidificadores para amenizar o efeito do tempo seco. A farmacêutica Maria Aparecida de Souza é mais uma consumidora que precisou comprar o aparelho para casa. Por causa do tempo seco, esse tempo a gente fica com o nariz muito ressecado, isso favorece a rinite, sinusite, e aí o umidificador melhora a nossa qualidade de vida, principalmente no sono, durante a noite, o nariz coça, e aí melhora muito a qualidade de vida da família, para casa, enfim, é tudo de bom umidificador de ar. E de acordo com a previsão do tempo, este clima seco vai durar até setembro, quando começa o período de chuvas. A estiagem provocou o aumento da procura pelos umidificadores em Três Lagoas. Nesta farmácia, o gerente Pedro Tiago explica que houve um aumento de 45% nas vendas do aparelho. Sim, teve um aumento praticamente à base de 45%. Normalmente, a cada uma hora, uma hora e meia, sempre vem um cliente na loja à procura de um umidificador de ar. Na farmácia, o preço do aparelho vai desde 145 reais e pode custar até 208 reais. A procura é tão grande que algumas lojas aqui do centro de Três Lagoas, o produto está zerado e não tem previsão de repor. Com esse ar seco e a baixa umidade, o sistema respiratório é um dos que mais sofre com o tempo seco, o que pode acarretar em doenças respiratórias. E isso acontece, pois o ar seco favorece o ressecamento das vias aéreas. Durante a respiração, o organismo precisa de água para umedecer o ar que entra no corpo. E o umidificador ajuda a melhorar o ambiente e passou a ser um item obrigatório nas residências e no trabalho, como explica a farmacêutica Maria Aparecida de Souza. Tem que usar umidificador pessoas que sofrem com doenças respiratórias, tipo asma, rinite, sinusite, porque o ar seco resseca a mucosa nasal e isso favorece o acometimento, a piora dos sintomas. Então, o umidificador, ele umidifica o ambiente e umidifica também a mucosa nasal. E aí, com isso, melhora dos sintomas, né? É interessante usar durante a noite, com uma distância da cama, no ambiente de trabalho. Então, o umidificador de ar, ele é um acessório de casa que a gente precisa ter. Este clima quente e seco vai continuar castigando os três lagoenses. Nem mesmo com a previsão de uma chuva fraca para o final de semana, vai amenizar este cenário. Como explica o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. É, essa questão da baixa umidade, ela está associada a essa massa de ar muito seca. Então, essa massa de ar, ela entrou fria, ela foi se transformando numa massa de ar quente e seca. E, com o passar dos dias, as temperaturas vão subindo muito e a umidade decai consideravelmente, né? Então, chegando aí a valores de 10, 11%, e, inclusive, em Chapadão do Sul foi registrado 9% de umidade. Um índice extremamente baixo, trazendo perigo para a população. Um índice, trazendo perigo para a população.